Fala galera, Stereo aqui, e vocês já viram o Fusca empinar? Eu tô com o João aqui, e ele vai ensinar pra vocês como que o Fusca empina numa pista de drag, é isso João? É, tem uma configuração que deixa o Fusca levantar. Então vamos lá, me ensina aqui a fazer, eu tô aqui em aprimoramentos. Beleza. E aí, vamos começar de frente pra trás, da conversão pra trás, hein? É isso. Vamos lá. Vai lá na troca de motores, coloca o terceiro ali, que é 26 mil reais. Terceiro, 1, 2, 3, 26, beleza. É, aí você vai na conversão de aspiração. Conversão, já tô. Coloca o turbo duplo. Turbo duplo. É, beleza. Aí agora, aí coloca o pneu de drag, né? Pneu de drag, vamos lá. Aí a largura do pneu, só de trás que mexe, que deixa mais grossa. O máximo? É. Beleza. E a asa não põe nada, nem a asa, nem nada. Ali que a gente pulou a asa. Ah, você que sabe, aí vai do gosto de cada um. Não interfere em nada? Não. Então vamos tirar tudo pra ele ficar mais leve aqui, ó. Vamos... Vamos deixar... Vou deixar o original aqui, deixa só pôr o original aqui. Já tava original até. Beleza, tá tudo original. Vamos lá, depois. Aí, transmissão, você pode colocar todos os... A embreagem, transmissão, linha de transmissão e diferencial no máximo. Ah, vai, tô pôndo no máximo aqui. Transmissão. Transmissão de corrida. Linha de transmissão de corrida. E diferencial, põe também? É, de corrida. Próximo de corrida. E aí? Aí, agora, coloca o último freio. Último freio. É... Suspensão no máximo também, pra depois dar pra mexer. Vamos lá. Vamos rebaixar ele aqui. E aí, a barra? É, coloca as barras no último. Barra no último. Confere. E aí, pode colocar aquele... Aquela gaiola lá. Gaiola, então. Beleza. Beleza. Aí, também o peso, coloca o último lá. Mais leve. Beleza. Ui, já coloquei aqui. Aí, no motor, você coloca... É, peraí. Motor, você vai em escapamento. Pode colocar o último. Escapamento. Exaustão, né? Como é que você fala? É. Aí, o eixo e válvulas de corrida. Eixo e válvulas de corrida. Vamos lá. Eixo de comando. É. Aí, a válvula. Estoque. Deixa original. Original. Agora, o turbo. Coloca o máximo. Turbo no máximo. Isso. Aí, é só. Quantos pontos está o seu Fusca? 721. Tá certo. Aí, você vai... Vamos lá agora para tonar o carro. Vamos tonar, então. Vamos lá. Aí, o pneu... Você coloca a pressão da dianteira mais alta. Mais alta? É. Vai dar 3.8. Beleza. 3.8. Aí, a traseira no mínimo. No mínimo. 1.0. Beleza. Aí, nas marchas, só coloca ali na transmissão final 4,45. Transmissão final. Opa. 4,45. Beleza. Aí, o alinhamento, você deixa o camber tudo no zero. No zero. Beleza. Convergência também, tudo zero. Aí, o caster, você coloca no máximo, alto. Alto. O zero que vai dar. 7,0. Beleza. Aí, as barras, você coloca tudo no mais rígido. Dianteira e traseira no mais rígido. Vamos lá. 40. 40 e 40. 40 e 40. Vamos lá. Mola. Mola, dianteira flexível no mínimo. Dianteira flexível no mínimo. Vamos lá. É traseira a mais rígida, que é 125,0. Beleza, 125,2 aqui, né? É, isso aí não vai mudar. Aí, a altura, você joga a mais alta que der. Na dianteira. Na dianteira e na traseira. Na dianteira e na traseira mais alta. É. Beleza. Vamos amortecer agora. É, agora a dianteira deixa flexível no vírgula zero. Hum. E a traseira, 13,0. Mais rígida. 13,0. Aí, na compressão também, mesma coisa. Dianteira 1. Traseira 1. Traseira 13. Beleza. Aerodinâmica. Não dá pra mexer? É, não dá. Aí, freio, você deixa 20% na traseira. 20%. E aí, a força, a pressão, você coloca 150%. 150%. É. Beleza. Aí, o diferencial joga no mais forte. Mais alto? É isso. A aceleração e a desaceleração também, não? Aham. 100%, 100%, 100%. É isso? Isso. Aí, tá pronto. Então, vai. Vamos aplicar aqui. Vamos aplicar aqui, certinho. E me chama, então. Vamos testar agora. Me chama no... É bom. No multiplayer aí. E você tem que idade, João? Eu tenho 12 anos. Vou fazer 13 esse ano. E já joga a força há quanto tempo? Primeira vez. Eu jogava o Horizon. Meu amigo me emprestou o Xbox dele pra me jogar. Aí, só um pouquinho, né? Aí, agora eu comprei o Xbox One e tô jogando. Tá gostando do jogo? Ah, eu gostei. Prefiro do que Gran Turismo. É, eu também prefiro. Eu também prefiro. Beleza, vou chamar aqui. Chama aí, chama aí que eu tô no aguardo. Galera, lembrando você que quer... Se você faz algum setup legal, que nem do João aí. Se você faz alguma... Alguma coisa aí e acha legal mostrar pros outros. É só mandar uma mensagem que... Que a gente vê aí, que a gente pode fazer. A gente grava. Que nem eu tô fazendo com o João aqui. João é o primeiro... Primeiro cara que tá participando do meu canal, hein? Vamos aí, vamos entrar aqui. Agora eu quero ver o Fusquinha levantar, João. Você prometeu, vamos ver. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, vamos ver. Pronto, vamos lá. Dá start aí. Já dei, vamos lá. Vamos nessa. Essa pista é a única que tem de drag, né? Essa test track. Antes no 4, tinha Sedona, tinha Sunset, se não me engano. Tinha também. Tinha várias, várias coisas. Vamos lá, hein? Vamos ver empinar isso aqui. Eu tô sozinho aqui, ó, não. Você tá na minha... Tá do meu lado. É. Ih, não sei se o meu vai empinar. Ih! Ih, caramba! Eu bati, velho. Ah, eu vou ter que... A gente vai ter que começar de novo. Caramba, ele deu uma... Uma... Uma empinada aqui, pelo amor de Deus. Mas eu bati e não deu pra ver direitinho. É, no lado direito aí onde você tá, tipo, na largada, joga um pouquinho só pra direita que aí vai reto, vai dar certo. É, e eu também tenho que ver, queria colocar a câmera de lado pra poder ver melhor, mas vamos tentar de novo? Dessa vez eu vou ver se eu presto mais atenção também na marcha, porque eu comi marcha e ele não levantou. Então vamos... Vamos de novo aí. Aí, ó. Vamos ver agora se eu consigo, hein? Ih! Errei de novo. Eu também rodei dessa vez. Mas, pô, legal. Ele tá empinando mesmo. E... E é isso aí. Obrigado a vocês aí que estão assistindo. Peguem a configuração do João aí, pro Fusca empinar. Como o Forza não tá salvando replay no multiplayer, eu não vou conseguir trazer um replay dele empinando, fazendo certinho. Mas, deu pra ver que empina. Então, se você quiser um Fusca desse, é só fazer do jeito que a gente mostrou aí, que o João mostrou. E é isso aí. Quer falar mais alguma coisa, João? Não, obrigado aí pela oportunidade só. Valeu. Tem canal? Tem alguma coisa? Ah, só criei mesmo pra acompanhar, né? Ah, demorou. Não tem nada. Demorou então, João. Valeu. É nóis. Falou. Falou.